A oferta de bolsas do ProUni para este primeiro semestre é a maior já registrada desde que o programa foi criado em 2004. São 116 mil bolsas integrais e 127 mil parciais. Neste caso, a parcela da faculdade cai pela metade. Quer concorrer a uma bolsa no ProUni? Então fique de olho nessas dicas. Para participar, é preciso ter feito a prova do Enem do ano passado, ter tirado mais do que 450 pontos na prova e mais do que zero na redação. Também é necessário ter estudado ensino médio em escola pública ou em escola particular com bolsa. A oportunidade serve também para pessoas com deficiência e professores da rede pública de ensino que deem aulas para educação básica, mas querem fazer o curso de licenciatura. Para concorrer às bolsas de 100%, é preciso comprovar renda familiar de até um salário mínimo e meio por mês. E as bolsas de 50%, renda familiar de até três salários mínimos por mês. Então fique de olho nas datas. A inscrição vai até domingo, 3 de fevereiro, no site do ProUni. Lá, você pode escolher até duas opções de curso. No dia 6, você pode conferir a lista de candidatos pré-selecionados na primeira chamada. Quem for escolhido precisa levar os documentos na instituição de ensino entre os dias 6 e 14 de fevereiro. E quem não estiver na primeira lista pode voltar ao site no dia 20 para conferir a relação da segunda chamada. O ProUni já atendeu mais de 2 milhões e 400 mil estudantes. Mas é preciso se dedicar aos estudos. A bolsa só é mantida para quem for aprovado em pelo menos 75% das matérias.